E a sua luz e o raça do comando Atitude Mix, a loja de renda E ela joga pro patrão, porque ele é empresário Tem dinheiro pra caralho, joga tola, é milionário Ela provoca o patrão, porque ele joga o tola Sarrada de milhões, na raba dessa gostosa Sarradinha de milhões, é só sarrada milionária Na raba dessa bombada Joga o copo de uísque, que ela fica orçada É só sarrada milionária, na raba dessa bombada Joga o copo de uísque, que ela fica orçada Sarradinha de milhões, é só sarrada Sarrada, é só sarrada milionária Sarrada milionária, na raba dessa bombada Joga o copo de uísque, que ela fica orçada Sendo seu paredão Paredão mais explorado do Heliópolis Joga o copo de uísque, que ela fica orçada milionária, na raba dessa bombada Ele joga o copo de uísque, que ela fica orçada Sarradinha de milhões, é só sarrada milionária, na raba dessa bombada Joga o copo de uísque, que ela fica orçada E a soluz E a atitude mix A loja de rix Ela joga pra mim, porque eu jogo dólar É disso que elas gostam E a todos E a todos E a todos